Bem vindo ao canal, inscreva-se clicando aqui, depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer. De acordo com o portal Blasting News, quem não se lembra da novela feia mais bela, a trama divertiu muitos brasileiros em suas duas exibições no SBT, 2006 e 2015, e durante o período em que esteve disponível para ser assistida no serviço Netflix, independentemente de onde foi exibida, a novela sempre foi um verdadeiro sucesso de audiência e repercussão. Em sua exibição mais recente no SBT, a trama protagonizada por Jaime Camil e Angeli Cavalli conseguiu estabilizar uma boa média de audiência, sempre variando entre 6 e 8 pontos de audiência, segundo o Ibope, na grande São Paulo. Durante a Arte Rádio Fiesta Latina, uma importante premiação que homenageia artistas da música latina em todo o mundo, o público que ainda lembra e ama a novela ganhou uma bela surpresa. Isso porque Angeli Cavalli, Aleti, e Jaime Camil, o doutor Fernando, os dois protagonistas do folhetim, participaram desta mesma premiação, e como você já deve estar imaginando, um reencontro entre eles foi simplesmente inevitável. A trama estreou no México no ano de 2006, e de lá pra cá os atores não haviam se encontrado nenhuma vez, o que faz esse momento ser mais do que especial. O SBT ainda não se manifestou sobre uma possível nova reprise da novela, mas acredita-se que isso seja viável, tendo em vista que a trama foi totalmente filmada com a tecnologia HD, o que favorece uma reprise em qualquer tempo. E você? Oh que achou! Deixe seu comentário, fonte, http2.br.blastingnews.com.tvfamosos.2016.11.10 anos depois Leti e Dr. Fernando de Afeia Mais Bela se reencontram 001242441.html Bem-vindo ao canal, se estiver acessando pelo celular clique aqui, acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do Youtube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. Clique aqui neste sino, assim como se inscreva no canal.